Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O jornal de hoje tem como grande destaque a nova Ágora, que quer ajudar a humanizar a inteligência artificial numa conferência onde foram abordadas diferentes perspectivas sobre o seu uso. Quanto à região, o IPCA assinalou ontem o Dia da Mulher, com uma iniciativa sobre o empoderamento feminino, destaca ainda para dados estatísticos sobre a violência doméstica em Guimarães, que continuam preocupantes com a agressão psicológica a dominar. Quanto ao desporto, o Sporting Clube do Braga procura ao final desta tarde a quinta vitória consecutiva, frente a um Rio Ave com muita qualidade e que se reforçou muito bem no mercado de inverno, destacou ontem o técnico dos Guerreiros do Minho. Por hoje é tudo, são estes os destaques deste sábado. Continue connosco ao Minuto nas nossas redes sociais em diariodomingo.pt ou comprando a nossa versão em imprensa que está disponível em qualquer quiosque próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo sábado. Obrigada por estar desse lado. Obrigada por estar desse lado.